A obra de restauração do mercado da Capixaba está a todo vapor. 70% do trabalho já foi finalizado. Após 10 anos fechado, a previsão é que o espaço que fica entre as avenidas Jerônimo Monteiro e Princesa Isabel seja inaugurado no primeiro semestre deste ano. Nesta quarta-feira foi apresentado o modelo de concessão para uso do mercado. Também foram detalhados os tipos de lojas que vão poder funcionar aqui dentro. Inclusive, os espaços já estão até tomando forma. Entre os estabelecimentos permitidos estão livrarias, lojas de artesanato e também as ligadas à gastronomia, como as cafeterias. São 16 espaços no primeiro piso e dois espaços no pavimento superior, onde nós queremos contemplar um mix de lojas que traga e retrate tudo o que há de melhor no Espírito Santo. Então, bares, restaurantes, gastronomia, cultura, artesanato. Estamos finalizando o edital, publicaremos esse edital e lá nós teremos todas as regras. Mas a regra alimentar é, aquele que oferecer o maior valor pela área vai ter direito a usá-la. O Renato é comerciante. Há décadas tem uma loja de eletrônicos pertinho do mercado. Ele acredita que o novo espaço vai movimentar o centro de Vitória. Eu creio que vai trazer com bons frutos, né? Desde que tenha divulgação também, né? A expectativa está grande, então? Sim, a nossa expectativa atualmente é esse comércio aqui trazer bons frutos para o mercado. O investimento é de quase 9 milhões de reais da Prefeitura de Vitória. Além das obras no mercado da Capixaba, será feita uma intervenção na rua Arariboia. Ela vai passar a ser via exclusiva para pedestres. Ela passa a ser destinada somente para pedestres, para nos ajudar na circulação de pessoas, para facilitar a chegada e a saída e para que as pessoas tenham facilidade de deslocamento. Então, ali vai ser um local absolutamente humanizado. O que nós queremos é que as pessoas se desloquem, chegam, saiam, caminhem, passeiem e quem conheceu o centro forte vai voltar a ver. E quem não viu vai poder voltar, vai poder passar a ver o centro de Vitória forte e humanizado.